Sejam bem-vindos a mais um Pupi! Pupi! No vídeo de hoje, o Bob vai ser um... Gugurará! Ele vai ser um nenenzinho. E quem vai ser a mamãezinha dele? Eu acho que vai ser a Roberta. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu acho muito... Por que que tu já tá de chupeta se a gente nem começou o vídeo? Ele já tá de chupeta e a gente nem começou o vídeo. Eu acho muito estranho que eu não pedi... Tipo, eu não tive que forçar o Bob a ser o bebê, sabe? Vocês escreveram nos comentários, por favor, Bob e bebê, Eu simplesmente falei, Bob, que tal você ser bebê? E ele já tá com a chupeta, mano. Então, quer dizer que você gosta de ser bebê? Você sempre quis isso? Gente, eu acho que ele sempre quis ser um bebezinho. Olha só, existe mãe solteira, não existe mãe solteira? E existe também... É, existe, eu ia falar... Então, vai ser a mãe do Bob, ok? E mamãe solteira, ele não vai ter pai, ele não vai ter papai, tá? Vai ser mãe solteira... Você vai ser a tia? Eu vou ser a que tá filmando aqui, falando, ah, isso aí, show. Vai ser a tia? Não, eu não vou ser nada. Você é a mãe da criança. Que desavô? Eu vou ser a babá. Ai, babacinha, neném. Tira essa chupeta! Sabia que vai ficar... Não sabia que não pode ficar com chupeta assim? Tira essa chupeta. Ai, eu já sei por que meu cabelo tá feio. Ai, mas eu sei se tu é babá. Eu já sei por que meu cabelo tá feio. Não, silêncio. Silêncio. Eu já sei por que meu cabelo tá feio. Porque a Marina tacou ovo no meu cabelo no outro vídeo. Mas se tu é babá. E agora ele tá todo cagado. É porque eu sou mamãe solteira rica, babá, pode cuidar. Não, 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 querida. Não, mamãe solteira rica, ele vai embora. Então tá, acabou o expediente, sabe por quê? As babás vão embora esse horário. Não dá pra entender o que o neném fala. Você já é um neném grandinho, tá? É, neném grandinho. Ô Marina, você tem que ir lá cuidar do seu neném. Ué, porque tu achou que o neném tem babá? Olha só, a babá acabou o horário do expediente, tá? Agora a babá vai embora, tá? Pode ir lá cuidar do neném. Mas ainda são cinco... Que pena, eu tenho compromissos. Aonde que tu vai? Eu tenho que ir embora, eu tenho que pegar três horas pra ir na minha casa. Não acredito. Uhum. Ser mãe é muito difícil a gente... Essa criança já tá chorando, já tá me gritando. Acho que dá na hora de trocar a fralda. Vamos trocar a fraldinha? Nossa, que neném feio. Foi até o filho, né? Nós... Ai, não, beleza. Briscou, véi! É, o teu filho se machucou na escola porque ele tá com o dedo podre. Não é podre, foi um pequeno acidente. É assim, não querendo fazer fofoca e tudo mais, né? Mas eu fiquei sabendo lá na casa da vizinha que você não cuida do bebê e por isso ele se machucou. Você confirma isso, bebê? É. Hum, então, você não cuida do bebê. Não tem... Olha, bebê mal educado. Que isso? E outra coisa que eu queria falar, eu nunca vi bebê que já tem tatuagem. Aí, eu acho meio errado o que você faz com o seu filho, tá? Não fui eu, eu juro, eu adotei. Não, na verdade, não é meu, eu adotei. E fizeram isso com ele. Eu encontrei ele na rua e já tinham tatuado ele. Mas eu acho assim, ó, tu não cuidou dele quando pegou na rua, né? Porque ele tá, tipo assim, bem no estado... Vamos... Eu acho que essa parte aqui é meio censurada. Você não corta, neném? Vamos pôr a fraldinha. Venha. Meu Deus, gente. Peguei um pouco de palquinho. Meu Deus. Pronto. Já falou isso, Toph. Não pode, não. Toph, agora é a fraldinha. Meu Deus, meu Deus, gente. Gente, aconteceu problemas. Então, gente, eles vão tentar de novo colocar. Na verdade, eles se bateram, mas a gente não pode mostrar aqui no vídeo, né? Por questões de paz e amor pra vocês gostarem. Olha, a alegria das crianças, né? Ai, como é bom eu estar fora do meu expediente, gente. Não é eu que tenho que botar a fralda no Bob. Eles são estranhos. O Bud prestando atenção. Pode, você tá aprendendo a botar uma coisinha, Bud? É... Eu acho que a fralda é pequena pro Bob. Não cabe em ti a fralda. Ih, tá fralda XGGG, não cabe no Bob. A fralda XGGG não cabe nele. É, Bob, realmente, hein? É porque ele tá grávido. Você já viu lá? Eita, rapaz. Ô, teu filho é brabo, hein? Tu não dá educação pro teu filho, moça? Eu vou ter que levar ele numa clínica de obesidade. Como eu peguei ele na rua já, não cuidaram bem da alimentação dele. Nossa, que bonito que tá. Nossa, bem bonito, viu? Então, gente, ainda bem que no YouTube você pode cortar o vídeo, né? Porque senão, gente, foi três horas só pra eu colocar a fralda no neném, tá? Olha isso. Olha a bundinha do Bob. Vou botar a bundinha do Bob. Eu nunca vi neném já estando em pé. Meio estranho esse neném, gente. Não sei lá. Neném tá com calor. Ah, mãe, seu filho tá com calor. Na verdade, acho que isso é fome. E sempre que ele faz isso, tá na hora do mamar dele. Ah, tá na hora do mamar. O que é que é o horário? Vou fazer a mamar dele. Ah, neném, fica aí, ó. Vou lá com a titia. Pra fazer a mamadeira do neném é muito fácil. A gente vai pegar um pouco de água. É, da pia mesmo? Da pia, porque aqui tem um filtro na cama. Ah, tá. Que caso chique. Sim. Muito bem. Quem teve a inteligência de colocar... Meu Deus, eu tô feia. Eu tô parecendo um zumbi. Nossa, olha o que a Marina fez com o meu cabelo, gente. O meu cabelo tava tão bonito. E, ó, o teu filho tá chorando. É porque tava com muita força. Meu Deus, o teu filho tá aqui? Como assim? Ele já tá engatinhando. Meu Deus, ele tá engatinhando. Que bonitinho. Que neném estranho. A cara do Bud, gente, olha. Que engraçado. Eu acho que o Bud quer pegar o neném. Marina, eu não quero dizer nada não, mas eu acho que o cachorro vai atacar o neném. Esse cachorro é um cachorrozinho. Eu não confiaria. Ele não é muito, não. Agora a gente só precisa pôr um pouco de leite em pó. Porque eu... Como eu adotei ele, não tem como eu dar de mamar. É, eu acho que tinha que dar de mamar na forma original. Mas não tem como, porque eu adotei ele. Ah, entendi. Quando não fica grávida, não tem como. O neném tá de quatro ali. Só que o neném não toma leitinho frio, então eu vou ter que colocar no micro-ondas. É, pode ir mamadeira assim no micro-ondas de plástico? Meu Deus! Meu Deus! Ô, neném, ô, neném. Tu tá arranjando confusão aí com os cachorros, neném. Tem certeza, Marina, do que você está fazendo? Eles não fariam uma mamadeira pra neném que não... É, eles não fariam, né? Eles não fariam, né? Bom, então, gente, se por acaso pegar fogo, né, e tudo mais... Vocês sabem que é só ligar pra ambulância... Não, como é que eu não viro dos bombeiros? Eu não sei! Se pegar fogo, eu não sei! Que isso, neném? O que que houve? Neném, você quer fazer cocô? Você quer fazer cocô? Ai, meu Deus! Ai, Marina! Só vou dar uma mexida, porque, né, eu não misturei, porque eu pensei assim... Ah, pra que misturar, né, se a gaveta tá quente? Não misturou. E depois a gente mistura, né? Gente, a Marina é muito estranha. Ó, daí vamos fazer assim pra misturar. Uhum. Só que vamos tapar, porque senão pode sair na gente. Vamos ver. Olha que mamá mais legal. É como eu já vi filme, novela, a gente vê se tá quente botando um pouco na nossa mão. É tipo como se fosse uma tetinha de vaca, tem que apertar assim. Ei, neném! Ei, como assim? Ai, tá quente pra porra! Acho que não dá pra não dar pro neném, não. Meu Deus! Tem que esperar um pouco. Tem que matar o neném. Vamos ter que botar um cubo de gelo ao mínimo. Ei, ô, Marina, o teu neném tava engatinhando e agora tá em pé. Ele é precoce, ele aprende muito rápido, tudo. Meu Deus, olha, parece uma foca andante, olha isso. Meu Deus, o neném tá com o gelo. Ai, o neném vai apanhar. Neném vai apanhar. Olha, parece um zumbi, velho. E agora, Marina, tá melhor o leitinho? Um cubo de gelo, tá ótimo. Pra equilibrar, agora já dá pra andar pro neném. Boa! Neném, vai pro sofá pra mamar ou não? Ele, como ele é muito precoce... Ah, ele já mama em pé mesmo, tá, entendi. Vamos trocar, a chapeta é pelo mamar. Como ele aprende tudo muito rápido, ele vai limpar também, que aqui é o método montessoriano, que a criança já aprende a limpar a casa, a barriga... Ah, entendi. Então, o neném já aprende a deixar o ambiente dele... Tá, o teu neném tá andando muito... Vai, toma a mamadeira, neném. Toma logo mamar! Ixi, Marina! Pode parar? Gente, o neném é agressivo! Gente, o neném não bate muito bem. O neném não mama assim, mama com as duas mãozinhas. É, a mamã com as duas mãozinhas. Ih, não gostou do mamar. Ó, Marina, eu acho que o neném devia estar deitado e tu dá uma madeirinha, não tá muito neném isso, né? Né, pessoal? Vocês também não estão achando que tá muito neném. Se é pra ser bob neném, tem que ser bob neném. Dá hora assim, tem que fazer mais neném. Se sujarem meu puff, eu mato, só pra avisar. Não suja meu puff, Bob. Deita, neném. É, o neném não deita com as pernas cruzadas. Muito bem, tira essa chupeta. Vamos. Tira a chupetinha. Se não, não vai jogar videogame depois. Não vai mexer no tablet. Não vai jogar no jogo de tablet. Posso ajudar? Vai ficar sem... Tira logo essa chupeta, neném! Viu essa boinha do que as crianças? Toma o mamazinho. Nossa. Toma o mamar. Toma. Muito bem, toma. Vai gostoso? Toma bastante. É, pra neném crescer. Tem que tomar tudinho, vamos. Toma tudo. O Bud tá falando que ia me tomar. O Bud quer que tome. Hoje, ele come tudo. Toma tudo. O Bud vai atingir. Obedece o Bud. Obedece o Bud. Ele tá mordendo, ele não tá mamando, Marina. Vai, mamando. Marina, sabe uma dica que eu aprendi? Uma técnica que eu aprendi quando eu fui babá é assim, ó. Você tranca o nariz do neném, ele não vai conseguir respirar. Que horrível. Aí tu pega assim, ó. Aí ele mama. Porque ele não tá respirando, entendeu? Isso eu acho que é pra matar, não é pra beber e tomar. Viu? Ele tá feliz agora. Sorri. Eu acho que não é pra fazer isso em casa, não. O neném tem que ficar forte, então só mamar não dá pra alimentar, porque ele já tá andando, então tem que comer comidinha também. Mas tu não acha que teu filho já tá muito grande assim? Mas ele não pode passar fome, então eu vou fazer o quê? Uma banana amassadinha com aveia e mel. Hum, parece ser bem saudável. Ele vai gostar, vocês vão ver. Eu também acho. Ó, titia trouxe a chupetinha. Chupetinha. Que nonô? Nonô, não sei o que é nonô. Nonô. Chupetinha. Ah, limpeza. Sempre tá limpa, só caiu no chão e o badilambeu, só isso. Voltei, mamãe. Olha só, tá amassadinho, prontinho. Agora eu só vou botar a caldinha de mel. Que delícia, quer comer o restinho? Não, eu não gosto de mel. Olha, tá ficando mais bonitinha agora. Não tá mais tão feia, Marina. Marina, você não acha? Não, meu cabelo tá igual como todos os dias. Não, agora ele tá ficando menos pior. Porque o neném, eu soube que ele veio de origens mexicanas. Então eu vou botar um pouco de canela. Ai, boa. Vamos misturar bem, né? Uhum. Vai ficar bem totoso. É, eu acho legal a canelinha que tu botou. O neném gosta de canela. Faz muito bem, por causa da obesidade, canela ajuda a emagrecer. Vamos lá, dá pro neném. Olha, o neném tá mimindo. É na hora do lanchinho da carne. Eu acho melhor o neném ficar em pé, porque senão os cachorros vão atacar. Marina amassada com o leite. Marina, é melhor o neném ficar de pé. Não, o neném comer na mesinha. Come na mesinha. É, vai neném. Passa pra mesa. Marina, deixa ele comer... Vou ter que amarrar as mãos, né? Deixa ele comer só o papá. Deixa ele comer o papá. Come o papá. Não! O neném não come com garfo. É eu que tenho que dar na boquinha do neném. Vai. Aviãozinho. Aham. Vai, aviãozinho. Vai. Muito bem. Ai, que totoso. Vamos comer nudinho. Abre a boquinha. Olha como esse neném tá educado agora. Vamos tentar a mamadeira. Vamos ver se dá. Vai. Toma. Toma. Ele nunca vai tomar a mamadeira. Eu acho, gente, assim, ó. Se existisse, assim, aconselho tutelar, né? Assim, desse mamãe e neném. Eu acho que a mamãe seria presa. E o neném seria preso também. Toma o leitinho. Sabe quanto custou isso daqui? Não, não, não. Vamos lá. Era leitinho. Leitinho é caro, não é marca-balagem do mercado. Vai tomar tudo. Até o final. Marina, eu já sei o que o Bob quer. Papinha de neném de verdade. Aquelas papinhas de espinafre e tal. Tá lá na geladeira, lá embaixo. É mesmo. Olha a câmera. Vai lá, Marina. Tá lá embaixo. Então tem opção de dar esse da Nete que ele vai querer. Só que eu vou preparar antes. E daí eu posso colocar um pouco de molho de fomento. Neném, você prefere papinhas ou da Nete? Hã? Neném. Fala, Neném. 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 Neném, se a gente não entender... Papinha? Se a gente não entender, a gente que vai se... Papinha de espinafre... Ou de maçã com ameixa? Neném. Neném. Tá tudo bem, Neném? Ih, tá Neném brabo. Ó, Neném. Quanto que é um vezes um? Olha pra cá quando a titia fala contigo. Quanto que é um vezes um? Acho que eu sirvo no potinho. Como é que tu não sabe? Quanto que é um vezes um, Neném? Nossa, teu Neném é burro. Não sabe nada. Tá na validade, gente. Olha, milagre que nessa casa viu algo que não esteja vencido. Tem que comer, Neném. Tem que comer, Neném. Come. Muito bem, muito bem. Tem que comer. Muito bem. Tá gostoso, Neném? Tem que engolir. Eita, Neném tá passando mal. Meu Deus, o Neném cuspiu. Será que foi porque a mamãe dele botou pimenta? A mamãe dele botou pimenta na comidinha do Neném. Nossa, eu acho que... Mas por que o Neném é de origem mexicano? É verdade. E no México, eles comem pimenta. Muita pimenta. Vamos ver como o Neném está. Acho que o Neném está passando mal, gente. Acho que o Neném não está bem. Neném, você é ex-mexicano. Não te gosta da pimenta? Não te gosta, Neném? Eu acho que a gente acaba o vídeo por aqui, né? Eu acho que, né, Marina? Acho que acabou, né? Eu acho que está na hora do Neném vir o Naná. Eu acho que ele vai fugir. Só que ele vai nos matar. Ele está muito bravo. Ele parece que está passando mal, tá ligado? Ele está chorando. Ele não está bem resonando. Ele já teria ouvido o Neném. Olha, olha. Ele está passando mal, Marina. Marina. E assim... Não, o Neném é mal. E assim encerramos o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de Neném, curte aí o vídeo, tá bom, galera? É isso aí. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.